Vamos ativar o super Levantando as mãos pra todo mundo Lá no céu, lá no céu Quando eu contar Muita atenção Prepara, concentra Meu bloco e tira Se prepara, meu vale, largadinho Um, dois, três E clima de festa, acende a ponteira do meu coração O vento balança, eu danço contigo essa canção A velha arrepia, não tem outro jeito, não dá pra negar Tá o povo inteiro, tem gente chegando de todo lugar Vida em sua mão, não se fruta de mim, não se verga na rua Nosso bloco tá cheio, tem gente pulando do chão até a lua Não se pode negar, ninguém pode parar Eu quero ver meu vale largadinho jogando pro céu Vai! E clima de pastar, sente a fogueira do meu Ouvindo o balanço é o nosso contigo com essa canção Apesar que piano tem outro jeito, não dá pra negar Então o formigueiro tem gente chegando de todo lugar Vem ter sua mão e os cruzados em mim Nosso bloco tá cheio de gente pulando do chão até a lua Não se pode negar, ninguém pode parar Todo mundo ligado que a hora da gente invadir Bora invadir, vai pra cima, pra cima, ê Pra cima, pra cima, ê Me beija gostoso, me ativa, super poder Pra cima, pra cima, ê Pra cima, pra cima, ê O meu é a galera, tá botando pra perder Pra cima, pra cima, ê Me beija gostoso, me ativa, super poder Pra cima, pra cima, ê Pra cima, pra cima, ê Vamos ativar Um, dois, três, vem lá Sábado de carnaval A gente marcou de se encontrar Que sente por farol Quatro e vinte da tarde Aquele sol, aça, o poder tá ativado Bem-vindo, vem lá Que sorte é essa nossa Felicidade na rua Você não larga, você não larga Você não larga minha mão Eu não largo da sua E só tem essa nossa Felicidade na rua Você não larga minha mão Eu não largo da sua Bora pra cima, um, e vai E pra cima, pra cima, ê Pra cima, pra cima, ê Me beija gostoso, me ativa, super poder Pra cima, pra cima, ê A minha galera, tá botando pra perder Pra cima, pra cima, ê Pra cima, ê Me beija gostoso, me ativa Pra cima, ê Pra cima, pra cima, ê Cadê vocês aqui de cima? Eu quero ver Cadê a galera do Vale no Larga de Ol? Quando vejo te desejo Quero um gole do seu beijo Vamos logo repetir Bota o mel em minha boca A galera já tá louca Aquilo não vai permitir Vem, vem Quem compete o Serpentina Vejo o menino, o menino Nesse nosso carnaval Já falei, tá falado Aqui nada é pecado Alegria é geral Quero ver, quero ver Vem, me vem com chicola A linda disse já é hora Vamos levantar Eu tô no baile 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 Segue o 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 baile Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô no baile Eu tô no baile Segue o baile Segue o baile Segue o baile Segue o baile Quero ver Joga pro céu Largadinho Eu tô no baile Segue o baile Segue o baile Segue o baile Segue o baile Eu tô Eu tô Eu tô no baile Segue o baile Segue o baile Segue o baile Eu tô Eu tô no baile Eu tô no baile Eu tô no baile Segue o baile Segue o baile Segue o baile Oh, 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 isso aqui é Salvador Oh, 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 oh O Flaco vale, o Largadinho, no Fortão em Salvador Feriado em Salvador, feriado na Bahia Eu te ligo pro alô, você nem se quer bondinha Nem se quer bondinha Se arruma pro trabalho e eu te perco pro ar O sol nasce para todos, mas vai ter sombra Eu quero ver, joga o braço pro lado, pro outro Tá só aqui, num bladaí, sai dessa toca pra curtir Tá só aqui, num bladaí, num bici para decidir Vem pra cá em fevereiro e fica o resto do ano Porque aqui sim existe amor Porque aqui sim é Salvador Porque aqui sim existe amor Os braços lá no céu Balança, balança Porque isso aqui é Salvador Oh, 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 oh Isso aqui é Salvador Oh, 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 oh Isso aqui é Salvador Oh, 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 oh Tá, tá, tá batendo, tá, 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 tá batendo, tá, tá As minas vêm chegando pra beijar em Piatã Boca do Rio de Janeiro, vermelho e Itapuã São Paulo vem pegando esse nosso acompanhando Mistura a liberdade, ontem, pedra com o cano Salvador quando tive, chorei, em confiança Não tive o que fazer, resolvi cair na dança Se feriado é paixão, carnaval é amor Eu grito com orgulho Eu grito com orgulho Bora, largadinho Tá, tá aqui, dupla dali Na dança vai tocar pra curtir Vem pra cá Tá, tá aqui, dupla dali Não pense para decidir Vem pra cá em fevereiro Vem com o resto Porque aqui sim existe amor Porque aqui sim é Salvador Porque aqui sim existe amor Os braços lá no alto Bora, largadinho, vem Porque isso aqui é Salvador Oh, 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 oh Isso aqui é salvador Vai casar? Casou hoje? Isso aqui é salvador E aqui é Lodimel? Eita porra Isso é que eu chamo de uma truba Toro Solta este som Estilo meu, jeito meu, e daí? Cheia de caras e bocas Quero ver Estilo meu, jeito meu, e daí? A minha parada é louca Se é fatal Venha pra cá do incendio Venha pegar Venha sentir Pra você Atenção Sai do chão Vem aí, vem aí, vem aí Vem aí Do que você diz Meu camarim tem espelho Eu tô, 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 tô massa Olhe você da massa Chego de pazinho Eu digo o porquê Passa um jetinho Joga pro seu Portinho Portinho Vinha, vinha Su, 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 as leis Su, 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 as leis Eira Su, 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 as leis Cheguei no trio Minha pegada Vem, estilo, meu, jeito, meu, e daí? Você acha que a cara se... Estilo, meu, jeito, meu, e daí? A minha parada é louca Vem, vem abrigar, vem sentir a pegadinha Vem acentir Quero ver o bloco larga de um lá no céu, lá no céu Um, dois, três, vai! Su-su-su-eira 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 Cheguei no trio, minha pegada é merda dele Su-su-eira Su-su-su-eira Su-su-su-eira Cheguei no trio, minha pegada é merda Vamos cair no pagodão Vamos Na direita, pra esquerda Na direita, pra esquerda Vem, estilo, meu, jeito, meu, e daí? Você acha que a cara? Vô, vô, vô Vem, estilo, meu, jeito, meu, e aí? A minha parada Vem, vem, vô Venha pra cá Vem sentir a pegada Venha sentir Pra você Atenção, bloco largadinho Vamos atrás do trio Para o lado direito e para o esquerdo Todo mundo correndo Um, dois, três, vai Su-su-su-eira 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 Cheguei no trio, minha pegada é merda dele Su-su-su-eira 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 Cheguei no trio, minha pegada é merda dele Su-su-su-eira 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 Cheguei no trio, minha pegada Você é a escada da minha subida Você é o amor É o meu abrir de olhos no amanhecer Você é a espera na janela A esperança que arde em calor Largadinho, joga pra cima Sai, 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 sai Quando me perdi Você, ah Vem fazendo rir Do que aconteceu E de medo Tudo ao meu redor Só assim que cheguei Os braços lá no céu Levanta tudo, sai do chão Você é a escada da minha subida Você é o meu amor É a minha vida Abre o abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela Para me sentir que noite não bela A esperança que Deus supera a nós Amor Você é a graduação do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Foi que algo em mim mudou No momento que quis Quero ver Ficar junto de ti E agora Tô feliz Tô no portal Tô no lagadinho Sai do chão, galera Você é a escada da minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera Na janela Para me sentir longe Na esperança que arde em calor Você é a graduação do amor Do que amor E não perdi Literalmente Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Prepara pra subir meu lagadinho Um, dois, três Sai do chão Você é a escada da minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera Na janela Para me sentir longe Na janela Para me sentir longe Que arde em calor Você é a cabeça Todo seu amor É o meu abrir de olhos no amanhecer Dias de sol Só com um direito a aras a mais Rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com um você Com um direito a aras a mais Bota pra subir, larga de um pinto Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho um mundo pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso ninguém precisa explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Que com você joga pro céu Vem, vem, vem Dias de sol Como eu e você Dias de sol Como eu e você Eu não tenho muita coisa Até daqui a pouco Pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso ninguém precisa explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Joga pro céu Vem, amargadinho Vem, Dias de sol Como eu e você Dias de sol Como eu e você Fora a porta Eu quero ouvir vocês cantando Dias de sol Dias Com diretoras a mais Como eu e você Quero ver mais dias de sol Só com você E rimas iguais Como eu e você Oh 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 E você foi o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro amor Talvez o último, o penúltimo me conquistou Me fez acender a chamada, essa paixão Me fez feliz, muito Me fez a chama e essa chama logo se apagou Derretendo a chama, a luz Joga o dedo lá no céu, bora girar Voa, gira, gira, sol Tempo voa, vai E assim seu coração Bateu muito Voa, gira, gira, sol Tempo voa, vai E assim seu coração Bateu muito Vai, vai Meu coração você perdeu Vai, vai Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai Meu coração você perdeu Vai, vai Ainda te quero mais Pode dizer Tudo que fiz por você foi uma grande ilusão Mas era só abrir a porta do meu coração Foi então que resolveu me abandonar E voa, gira, gira, sol Tempo voa, vai E assim seu coração Bateu Vou, voa, gira, sol Vou, voa, gira, sol O meu coração você perdeu Vai, vai Vai, vai E agora Vai, vai Vai, vai Adeus Vai, vai Vai, vai E agora Ainda te quero mais Para balançar Para balançar Bala E assim seu coração E assim seu coração Bateu por outra Boa, voa, voa, voa Boa, voa, voa, voa Ainda te quero mais Ainda te quero mais Tu indo embora Vai, vai Meu coração você perdeu Ainda te quero mais Tu indo embora Vai, vai Adeus Meu coração você perdeu Vai, vai E agora Vai, vai Adeus Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Daqui a parar Pra refletir Aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer Porque parece Que na hora Eu não vou aguentar Se eu sempre tive Força e nunca Parei de lutar Como num filme No final Tudo vai dar certo E foi quem disse Que pra estar junto Precisa estar perto Pensa em mim O que eu quero te Só vocês Pensa em mim Diz O que eu quero te Pra ver que juntos Estamos Mais um O tempo que passamos Juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra quem fala que namora É perder tempo, eu digo Há muito tempo Eu não cresci O que eu cresci Juntos no balanço da rede Sempre acontece O tempo para O doutor do seu lado A noite chega E é você que eu vejo Como eu queria estar Pare, faça um desejo Pensa em mim Eu tô pensando Você me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Na vez que juntos Estamos em te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando E você me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Na vez que juntos Estamos em te falar Mais uma vez que te amo E não adianta nem me procurar Em outros timbres Eu estava aqui o tempo Eu acho que é meio pra cima Meio pra cima Eu acho Não adianta Não, não é isso não Você ensaiou? Não ensaiou não Só ficou sofrendo, né? Eu só me marcando uma história E sofrendo Eu achei que você tinha ensaiado Bem pra cá Vamos embora Pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo Bebe Hoje nesse baile é tudo nosso Só vamos fechar negócio Aqui só eu e tu Só peço proteção e alegria E que nunca nos falte Aquele fogo Só não pode faltar aquele fogo Bora, bora, vale, largadinho, eu quero ver Miga, exporta logo a brusinha Que hoje vai ter festinha Tô louca pra usar Cadê o largadinho? Me peço que eu não vou falar sozinha Me traz logo uma batinha Que é pra gente espentar Hoje nesse baile é tudo nosso Só preço proteção e alegria Ou quem bate baratinha E que nunca nos falte Vem, 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 vem Aquele fogo Cadê o grito das passiva? E das ativa? Faltei perigosa E das sapas Ai Tô vendo, hein Aqui não tem conversa Duas Joga a mão pra cima Só quem vai fazer amor Deitinho na boquinha E hoje eu me acabo Joga a mão pra cima Só quem vai, 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 vai Aquele fogo Fogo Essa é pra você que tá aí Rezando pra eu cair Pro seu governo Hoje eu vou me divertir Você é sua sensação Você não tem moral Lava essa boca Pra poder falar de mim Que eu não sou como você Que nasceu pra ser tudo eu Se ajoelha e beija a mão De sua rainha Não cansa de puçar Minhas fatos no Instagram Admita que você é minha fã Copia minha roupa Carteira minha vida Mas não tem nada não Chora aqui no meu copo Bom que não desperdiça Amo beber a lágrima das inimigas Copia minha roupa Quer ter a minha Mas não tem nada não Eu sou diva Chora aqui no meu copo Bom que não desperdiça Amo beber a lágrima das inimigas Vem, 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 vem Pode chorar que a gente bebe Essa é pra você que tá aí Rezando pra eu cair Pro seu governo hoje eu vou Você soa sem sal Você não tem moral Lava essa boca Pra poder falar de mim Que eu não sou como você Que nasceu pra ser play Diga Se ajoelha e beija a mão De sua rainha Não cansa de puçar Minhas fotos no Instagram Admita que você é minha fã Copia minha roupa Quer ter a minha vida Mas não tem nada não O que não desperdiça Tá com o joelho bom, hein, nego? Copia minha roupa Mas não tem nada não Chora aqui no meu copo O que não desperdiça Rodada de beijinho lateral Vai, copia minha roupa Faz pirocóptero Porra e porra O que não desperdiça Amo beber a lágrima das inimigas Vem, a igreja, o senhor Grícius Tocou sua rede A pesca dor Se encontrou com a beleza Dois de fevereiro Levo-te a ferenda Para lhe apertar E sem idolatria O mando seguirá É, como dizia Caíbe Seguindo o homem cantando Levanta tudo e canta aí Minha jangada vai sair No mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair No mar Vou trabalhar Meu bem querer Sei que o mal da história é agitado E o holodum é a onda que virá Vamos ao dilúvio, vem me despertar, amor Vamos ao dilúvio, vem Vamos ao dilúvio, vem Vamos ao dilúvio, vem Vamos ao dilúvio, vem E trazendo ideais, amor e pai Vamos ao dilúvio, vem Teufa, vem Se você quiser Olosunae Jonaína Imara, mara, mara, mara Por caia lá Soda Olosunae Jonaína Imara, mara, mara, mara Por caia lá Soda Oh, viaja e se vai lá Que leva o loto nessa onda que eu quero ir Oh, viaja e se vai lá Que leva o loto nessa onda que eu quero ir Bate na palma da mão e a jangada vai sair Minha jangada vai sair O mar, vou trabalhar, eu tenho que querer Minha jangada vai sair O mar, vou trabalhar, eu tenho que querer Se Deus quiser quando eu voltar No mar, um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu, vamos agradecer Eu quero te beijar Preciso desse amor Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Fora o mar, gatinho Você chegou Me contou tão amargo e vazia Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina Minha dor, sua obsessão Confesso com a minha solidão Confesso que eu não estava sem tão preparada Pra ver também esse amor me conquistar Não Se peço que você Não deixe nossa chama Vale, largadinho, levanta a mão e vai, vai Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Eu quero, eu quero Te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Meu bem, você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Numa forte sedução Canta aí Se hoje sou feliz Agradeço a Esse amor é verdadeiro E me faz Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão Te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Com a lua e o sol Eu adoro amar vocês Largadinho Já voltando mais Vai, vai, vai Lá em cima Você já sabe que eu Sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer No seu amor Você já sabe que eu Sou o seu amor Vou te abraçar E aquecer O seu calor Meu bem, você chegou Me tirou Acabou minha tristeza Numa forte sedução Se hoje Se hoje sou Esse amor é verdadeiro E me faz Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão Que te desejo eternamente Margar de um Eu adoro amar você Bora Bora Bora, largar de um Quero ver Um, dois, três, pé em cima Você já sabe que eu Sou o seu amor Que tragédia Vou te abraçar E aquecer O seu calor Você já sabe que eu Sou o seu amor Vou te abraçar E aquecer O seu calor O seu calor Vem assim Fecha os olhos Pra não ver Passar o tempo Sinto falta de Anjo com o amor Perfeito no meu peito Sem você não sei Vem, vem, vem Então vem Que eu conto os dias Quantas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Os segundos Vão passando lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te quero e indo Te amando Meu coração Quer te encontrar Então vem E nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Joga pra cima Largadinho Canta comigo Vai Eu não vou Tem suas mãos Pra me acalmar Vem teu olhar Pra me entender Vem teu Vem me tirar Da solidão Fazer Vem teu olhar Vem teu olhar Vem teu olhar Já não importa Quem errou O que Então vem Eu conto os dias Quantas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Levanta Levanta Largadinho Vem Eu não vou Tem suas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu Vem me tirar Da solidão Fazer Pra não Gente, eu adoro Colhar nesses beijos Trifos Aqui de cima Me chama Mentira Ei, ei Ei, ei Ei, ei Aí já fica aqui? Aí, faz assim Ei, ei 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 Bora Não dá pra esconder O que eu sinto por você Ará Não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Ará Ei, ei Não dá Não dá, não dá, não dá Só sei Que o corpo estremece As pernas E conscientemente a gente As mãozinhas As mãozinhas Então me balançam Quando um passeio Eu vou atrás Só sei Só sei Só sei Que o ar É bom demais Não dá pra esconder O que eu sinto por você Ará Não dá Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Ará Não dá Não dá, não dá, não dá Só sei Que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas Quando um passeio eu vou Alô, largadinho Joga pra cima, Fortaleza Um, dois, três, vai, vai Eu dancei Eu quebrei, balancei Vibrei Guaraquê, tu me fez Doga as mãozinhas pra o ar Dancei Eu quebrei, balancei Vibrei Guaraquê, tu me fez E a mãozinha aí em cima Largadinho Eu quero ver Eu 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 Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate Venha de lata, negão No meio Se não tem lata, improvisa, bate Quero ver, meu, vale lá, gatinho Vai, quer aprender Tchá, 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 tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega essa viagem, louca Louca, louca Quer aprender Quero ver, meu, vale lá, gatinho, vai Tchá, 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 tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega essa viagem, louca Venha de lata, negão No meio Se não tem lata, improvisa, bate Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate Na palma da mão Quer aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega essa viagem, louca Louca, louca Quer aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega Um, dois, vai, vai, vai Era um menino tocador que dispensou O gogô e o tambor pra tocar O tatatá, ele gostou E muito mais Era um menino tocador que dispensou O gogô e o tambor pra tocar O tatatá, ele gostou Tudo, tudo, ele adorou E muito mais O tatatá Quer aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega essa viagem, louca Louca, louca Quer aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega Vem, 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 vem Vem, atilada, negão No meio da multidão Se não tem lado, improvisa Bate na palma da mão Vem, atilada, negão No meio da multidão Se não tem lado, improvisa Bate na palma da mão Quer aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Segura o reggae, não sossegue Se entrega essa viagem, louca Louca, louca Quer aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Segura o reggae, não sossegue Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe, que desce ao som da maré Ela dança, ela canta, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele sozinha cantando contigo em festa É você, Zanaco Basta ouvir os tambores tocando Joga pra cima, lagadinho Um, dois, vai Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Eu moro numa cidade Que sobe, que desce ao som da maré Ela dança, ela canta, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É mozinha, Zanaco Ela dança com a lata na cabeça Sua transa bonita, ela é Vem, ó Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Eu moro numa cidade Que sobe, que desce ao som Ela dança, ela canta, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É mozinha, Zanaco Mozinha, Zanapé Basta ouvir os tambores tocando O meu vale largadinho Eu quero ver Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Yo, 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 rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Yo, yo, rabindão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé Se inscreva no canal E deixa o laro, laro, vem pra cá, meu bem Aqui nessa folia só entra quem tem paixão A cantar, sentir emoção E deixa o laro, laro, vem pra cá, meu bem Aqui nessa folia Paixão, calor, sedução Atenção, bloco, largadinho, sai do chão Ô balança coqueiro que é coco Sacode a roseira e vem pra cá Sacode a roseira e vem pra cá Ô balança coqueiro que é coco Sacode a roseira e vem pra cá Ô balança coqueiro que é coco Sacode a roseira e vem pra cá Não venha me dizer que o que aconteceu entre nós Foi chuva de verão, já disse o ditado Eu não vou desistir Você nasceu Não venha me dizer que o que aconteceu Nem a fortaleza foi chuva de verão Já disse o ditado Eu não vou desistir Agora mexe, 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 mexe Mexe Eu amoflando o pecado Coração apaixonado Se achas que amar não vale a pena Se entregas minha pequena eu vou lhe mostrar Oh mexe Eu amoflando o pecado Coração apaixonado Se achas que amar não vale a pena Se achas que amar não vale a pena O meu vale larga de um Levantando a mão Um, dois, três E deixo laro, laro, vem pra cá Meu bem Paixão Calor, sedução Agantar, sentir emoção E deixo laro, laro, vem pra cá Meu bem Paixão, calor Sedução Atenção Joga a mão pra cima e sai de chão Ô balança coquera e cocu Sacode a roseira e vem pra cá Bem-vindos ao país do amor Bem-vindo ao país da tolerância Bem-vindo ao país que respeita a mulher Bem-vindo ao país que não tem homofobia Bem-vindo ao país da fantasia Não estranhe não, hoje é o dia Já acordei nesse país da fantasia Aqui tem doce, tem perfume, tem amor Eu acordei Tá batendo grave, a batida tá crescendo Tá todo mundo, todo mundo se envolvendo Eu entendi meu corpo, já tá dando sinal Eu vou contar para passar o fim Eu vou contar Eu vou contar 3, 2, 1, subiu! É você aí do fundo que eu tô te vendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo É você aí do fundo que eu tô te vendo É você aí do fundo que eu tô te vendo Vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai, vai Não estranhe não, hoje é o dia Já acordei nesse país da fantasia Aqui tem doce, tem perfume, tem amor Diz! E tá batendo grave, a batida tá crescendo Tá todo mundo, todo mundo se envolvendo Vem sentir meu corpo, já tá dando o sinal Eu vou contar para agora Vem fortão, vem fortão Vem fortão Eu quero ver Três, dois, um, subiu Wow! Uau! Não me chamem, não Vem, 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 vem A galera cai na folia, é só alegria Curtir o verão é que legal Cada primavera eu sentia Esclavos que subiam, preparando o céu do carnaval A galera cai na folia, é só alegria Curtir o verão é que legal Cada primavera eu sentia Esclavos que subiam, preparando o céu do carnaval O movimento do corpo É tanta gente, ainda cabe gente Tá de braços cruzados, por quê? Libera os braços, vem dançar com a gente O movimento do corpo É tanta gente, ainda cabe gente Tá de braços cruzados, por quê? Balança o braço, eu quero ver Tum, 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 na VF lançou Salvador, Bahia A veia balançou, Salvador, Bahia Tu, 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 tambor A veia balançou, Salvador, Bahia Tu, 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 tambor A veia balançou, Salvador A galera cai na folia, é só alegria Curtir o verão é que legal Cada primavera eu sentia os graus que subiam Preparando o céu do carnaval O movimento do corpo É tanta gente, ainda cabe gente Tá de braços cruzados, por quê? Libera os braços vem dançar com a gente O movimento do corpo É tanta gente Por quê? Libera os braços vem dançar Tu, 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 no tambor A veia balançou, Salvador, Bahia É tanta gente, ainda cabe gente Tá de braços cruzados, Salvador, Bahia Por quê? Libera os braços vem, vem, vem Vem, vem dançar Tu, 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 tambor E é nesse clima de alegria Todo mundo se sacode Maluco na brasa diz que pirou a cabeça Vem, já jogue seu cabelo Tá de boa na moral O meu nome é Bahia Esse é meu cartão postal Quem mandou você diz que embarca Fique parado se for capaz Porque a partir de agora eu quero ver O chão não te pertence mais Pulaê, 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 pulaê 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 E clima de alegria Todo mundo se sacode Maluco na brasa diz que pirou a cabeça Vem, já jogue seu cabelo Tá de boa Eu tô com os peitos rodantes Quem mandou você desembarca Fique parado se for capaz Porque a partir de agora, largadinho O chão não te pertence mais Pulaê, pulaê, pulaê Pulaê, pulaê, pulaê Pulaê, pulaê, pulaê Pulaê, pulaê Pulaê, pulaê, pulaê Pulaê, pulaê, pulaê Pulaê, pulaê Subiu, subiu Ei, ei Subiu, subiu Ei, ei Subiu, subiu Ei, ei Quem mandou você desembarca E que parado se for capaz Porque a partir de agora O chão não te pertence mais Pula, pulaê, pulaê Pulaê, pulaê, pulaê Pula, pulaê, pulaê Pula, pulaê, pulaê Boa! Que dança é essa que deixa meu corpo suado Foi lá no babado, foi lá no babado Humanizado, pode eu ficar por dentro Com o meu do tubo, eu toro em como Que dança é essa que deixa meu corpo suado Foi lá no babado, foi lá no babado Pulou tensado, pode eu ficar por dentro Com o meu do tubo, não vou ter combo Tá ficando maluca, mas o bolo é leve Botou o tempo assaltou, caiu de tampouco Tá no pano, olha o rebolado, fica balançar Fora bloco logadinho, eu quero ver Um, dois, três e... Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha, mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha, mexe, mexe, mexe Que dança é essa que deixa meu corpo suado Foi lá no babado, foi lá no babado Tu pode ouvir tambor de combo Tambor de combo, tambor de combo Tá ficando maluca, tá ficando lé lé Onde viu a dança, cai de tambor no pé, no pé Olha o rebolado, fica balançar Fora meu largadinho, lá em cima e vai Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha, mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha, mão na cintura e mexe, 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 mexe Mãozinha, 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 mão na cintura e mexe, 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 mexe Que dança é essa que deixa meu corpo suado Foi lá no babado, foi lá no babado Pulando em sala não pode, eu vi tambor de pombo, tambor de pombo, tambor de pombo Que dança é essa que deixa meu corpo suado Foi lá no babado, foi lá no babado Pulando em sala não pode, eu vi tambor de pombo, tambor de pombo, tambor de pombo Arregue pra todo, me cipulelé, quando o rio vai dançar Mãozinha, 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 mão na cintura e mexe, 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 mexe No céu azul destino das estrelas onde o vento sentiu a flor Mas a vida E a galera do portal Bora, 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 bota, 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 vai Nessa constelação de luz e leão Era só de uma cor Gritei pro céu Gritei pro céu Gritei pro céu Bora, vale, largadinho, vai Eu disse bota Bora, bota, 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 Sabores, temperos, vergonhos Sou louca por você E a galera do margadinho Quota, pra Bora, bora, bora Nessa constelação de luz neon Herança de uma cor Gritei pro céu Agora a nova irmã vai decolar Eu já Fiquei finel Eu quero ver minha galera Toda amenseada Tudo vai, vai, vai Eu disse Fota, pra CD No caldeirão do amor Fota, pra CD A ilusão da dor Fota, pra CD Do Rio de lá Demais Fota, pra CD No caldeirão do amor Fota, pra CD A ilusão da dor Fota, pra CD Do Rio de lá Demais Vai! Bem pertinho da entrada do gueto Ai, ainda Sancatandare chegue E Se enxergue Binana dentro da mata do jeje E eu quero ver com quem Sai, sai, sai E tanta lunda vai Banda com quem 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 Por quê? Seu zumbi é santo Sim que eu sei Ca, xixi aqui da pica poeira Caça de pato que toque na mesa Vira, flora, traga, traga Se enxergue Binana dentro da mata do jeje Arrepia o corpo inteiro Ca, xixi aqui da pica poeira Danda lunda vai Banda com quem E 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 Danda lunda Baira na beira Danda lunda Na cachoeira Danda lunda Mais água fresca Danda lunda Doura, vende Banda com quem Porque? Vamos lá! Danda lunda Mais banda Banda com quem Banda com quem Danda lunda Mais banda Banda com quem Banda com quem Danda lunda Mais banda Banda com quem 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 Tchau, tchau. 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 A manhã tem camarote da rainha Obrigada, Dani! A proposta desse armário Que não tem censura pra me segurar A proposta desse armário Que alegria cura Venha me beijar A proposta desse armário Que não tem censura Pra me segurar A proposta desse armário Que alegria cura Venha me beijar Ache, 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 ache. Ficou safada. Aline Rosa, vejo vocês amanhã. Eu chamo quem? Maimbel ou Daniela? Daniela Mercury! Vamos cantar pra ser o largadinho maravilhoso? Vamos, vamos. Meu mamilo tá arrepiado Só não dá pra ver aí Obrigada Vai! Mota suas tranzas de mel Rapunzel Rapunzel Lá no corretor do borel Rapunzel Rapunzel Lá no barracão tem sossego Passo cedo Passo cedo Igual o dito São no bololo E passo mais em favor Tudo no Curipe? Quem tá apaixonado O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho pelo seu Igualzinho pelo seu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho pelo seu Igualzinho pelo seu Lova suas tranzas de mel Comigo Rapunzel Rapunzel Lá no corretor do borel Rapunzel Rapunzel Vamos lá no barracão Tem sossego, turma Passo cedo E dá um grito grande E verso nós e me chamou Bora, largadinho O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho pelo seu Igualzinho pelo seu O calendário é flor E a linda do varanda E tudo pra cá Tô, tchau, tchau, tchau E verso nós e me chamou Tá� læ engancido Bora, bailarina Vai, bora Fala,世界 Ol performs Colocir Note se vale na ladeira Note se vale na lagoa Note se vale na lagoa Note se vale na lagoa Note se vale na ladeira Note se vale na lagoa Note se vale na lagoa Note se vale na lagoa Amor de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Igualzinho meu e seu Amor de Julieta e Romeu Amor de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Na palma, na palma, na palma, na palma Segura no percurso, é na palma Na palma, na palma, na palma, na palma É o balacardinho, vai É quem tá feliz aí embaixo Aline Rosa Vai, Daniel Vamos se balar na ladeira Vamos se balar na lagoa 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 Vamos a fazer Julieta e Romeu Vamos se balar na lagoa 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 Igual assim foi Amacinado em valquia Vite da rap metal Eletricidade via Vite da rap metal Eletricidade via Vite da rap metal Um pato pro gato do mundo inteiro Um rock and roll prensado Pro gato naval É o time no espaço É o fogo e peso Balançando na roupagem do farol É o futuro aquecido No gerador de estrelas Vai, largadinho Pro meu bloco, largadinho Já fiz de beijos pra ver Joga pra cima, largadinho Quero ver, quero ver O som do seu elétrico Quero ver, quero ver, quero ver O som da guitarra Quer ver, quero ver O som da guitarra O som do trio Ela ri Eletricidade criando a nação tropical Um vasco lugar do mundo inteiro Um rock incompreensado pro carnaval Eu te peço fazer um pouco de peso Balançando na vontade do farol E no futuro aquecido o meu amor Camarote do Curipe Pro meu bloco largadinho A turma largadinha Quem tá ali? Bora, bora, bora Quero bem, quero bem, quero ser Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver O som da guitarra é a tua diamante Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver O som do crio elétrico A turma do G1 Quero ver, quero ver, quero ver Na palma É o dano Cadê vocês? Que prazer estar aqui no portal Que alegria Amanhã tem camarote da rainha Eu vim curtir o largadinho Ter o futuro aquecido no gerador de estrelas Pro meu bloco, o crocodilo Choque de beijos pra ver temer o céu de fevereiro Quer ver, 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 o som do trigo elétrico de aos mar e de novo Quero ver, quero ver, quer 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 ver, querber, quer ver, ei quer ver, eiari-o, o som do trigo elétrico de aos mar e de novo Vem, 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 vem Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cê já tão sabendo da micareta Salvador, que vai rolar em Salvador, né? Vocês vão, né? Em outubro vai ter um monte de gente boa Vai ter eu, Anitta, Claudinha, Daniela Quem mais, gente? Muitos DJs Babado Novo Vai ter After Pós-after, after-after Vamos todos O vale vai estar lá Você vai estar lá Eu, meus peitos, minhas periquitas E meu cozinho vai estar lá Oi? Eu falei faraó Ei, faraó Cantando e cantando eu vou Ei, faraó Pirão e não entende nada Ei, faraó Cantando e cantando eu vou Ei, faraó Mas que mara, 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 maravilha Ei, Egito, Egito, Egito Que mara, 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 maravilha Ei, Egito, Egito Mas que mara, 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 maravilha Mas que mara, 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 maravilha Para, 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 para Deus, divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico Para a infância do espírito original Falso, palmara, não é de novo Caso e com a emissão Deus, ele sabe como aconteceu Deus, ele sabe como aconteceu A ordem, oh, supermissão do ouro seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epapéia no código de gap Verão as estrelas Os íris proclamou matrimônio com ísis Irado, assassinou o impera Foros levando avante a vingança do pai Derrotando o império do... Um grito da vitória, eu quero ver Cadê o Tancamon? Ê, José Acai na tom O Tancamon Acai na tom Eu falei faraó Ê, faraó Bora, 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 eu quero ver Ê, faraó Pirâmide abate do Egito Ê, faraó Ê, faraó Que mara, 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 maravilha Ê 운동 Mais que mara, 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 maravilha engineer E mara, 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 maravilha mara, mara, maravilha ô, saibu,� 앞 Liberdade ao podr Mãe quer mãe, não parto sem te dou É clara nação Pelorio contra a prostituição Quais protestos, manifestação E a galera diz Joga o braço pra cima, eu quero ver Lala lalará Lala lalará Lala lalará Lala lalará Lala lalará Lala lalará E o�� Peloria contra o pessoal Pelorio contra o pessoal A galera diz Moçambique Largadinho O meu vale O fortal O Brasil Contra a homofobia Com tolerância Com respeito Com educação Sem corrupção Um, dois, três, quatro E o, e o, e o, e o, e o, e o Eu... Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Oh, nodo, alegria, sentença, salvador Ai, se não me desse o seu amor O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse o seu calor O que seria do fio meu? O que seria de mim? Rosas violetas representam O sincero carinho Galera, que dá que bancada Já que a solidão apavora Por favor, vai embora E me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Meu grande amor Um beijo, teu cheiro, calor Verdadeiro Desce no peito Louco por você Um puro sabor Até de madrugada Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Oh, 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 oh Perdão de ser o seuлей Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Colulto, alegria. A cidade canta a Salvador A cidade canta a Salvador Tá vazando, né? Pô, pô, pô! Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Eu quero ver Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Até o chão Embaixo, 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 embaixo Cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima Vambora, vale, largadinho Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar Quem vai descendo vai, quem vai descendo vai Quem vai descendo vai, quem vai descendo vai Quem vai descendo vai, quem tá subindo vai Se rebolando vai, quem gostosinho vai Se é quebrando vai, essa menina não é capaz De botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Fala meu mole, largadinho, eu quero ver Quem vai descendo vai, quem vai descendo vai Quem vai descendo vai, quem vai descendo vai Quem tá subindo vai, se rebolando vai Quem gostosinho vai Eu quero ver a minha galera, eu quero ver Ah, meu É só Ah, meu É só Você e eu Quero a bolsa um salvador, não vou só um salvador Pra querer, pra querer Quero a bolsa um salvador, não vou só um salvador Pra querer, pra querer É o novo som de salvador, é o novo som de salvador Pra querer, pra querer É o novo som de salvador, salvador Pra querer, pra querer E pau que nasce torto, eu nunca sei direita Menina que requebra a mãe Pela que nasce torto, eu nunca sei direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Pela que nasce torto, eu nunca sei direita Menina que requebra a mãe Pela que nasce torto, eu nunca sei direita A mãe o tchan Segura o tchan 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 Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchu tchu Deu em cima Deu embaixo Na dança do tchan E na garrafinha Deu uma raladinha Agora a linha e rosa Volta pra você A dança do ronco E pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma abaixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma abaixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Agora mexe Mexe, mexe Dorinha, agora mexe Balançando a pãozinha Agora mexe Mexe, mexe Mãinha, agora mexe Balançando a pãozinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe Tá comendo não, é? Vai mexendo gostoso Vai mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro lado Vai mexendo gostoso E vai no sapatinho, vai Mexe no gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Mexe no gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Mexe no gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Mexe no gostosinho, vai Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Hoje eu toquei a música errada Nessa música Se você era outro Agora só Eu disse, passa negão E passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Eu disse, passa negão E passa neguinha Quero ver você passar Vocês me deixam louca Passa negão Passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha E essa é a nova onda Por debaixo da cordinha Você vai É mexendo ao som de aline A menina e o rapaz É o bicho da cara rosa Mostrando como é Esse passarengão Passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa rosinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Eu quero ver E vai, e vai, e vai Baixando a largadinha E vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou Essa aí, essa aí Largadinha, não vale Eu quero ver E vai, vai, vai Baixando Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai E essa aí passou Essa aí passou Essa aí Mandei meu cara Vai chorar Bora, 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 bora Galera, eu vou continuar aí De você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse swing que provoca Foi mal Pegue o cavalo, show vai começar Você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse swing que provoca Arrepio É que o cavalo, show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Manda meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a galera não vacilou Fez a poeira chorar Não saiu Não passou Mais uma vez Eu quero ver Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinha eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você só que não Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinha eu não tô Com qualquer um jeito Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você Só que não Só que não De joelhos pra valer de joelhos pra valgar Nem te conto quem me ligou Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você Só que não Abri o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola Às vezes rola Só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral Só que não Pense daí Pense daí Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Se eu te contar Cê chora Me diz quem tá por cima agora Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinha eu não tô Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você Só que não E essa aí Balança Fortaleza Eu quero ver Vem, vem, vem Se você for Vou também Só a galera Do bem Aqui não tem Baixas drogas Só a galera Nada mal Nada de tempo ruim Só faço Já fiz Eu quero ver Vou fazer madeira Deita, balança Larga de Rambam 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 O Brasil Rambam Olhem comigo Balança o corpo Suado pro lado Tem um balanço Sensacional Sensacional E se liga na vibe Que o bagulho tá bom De firma E pra balançar Se joga a raga de ouro Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Esse é o bonde da rosa Esse é o bonde da rosa Esse é o bonde da rosa Respeita as minas, mano Se você for, vou também Só a galera Aqui não tem baixa astral Só a galera legal Nada de tempo Só faça o que eu tô afim Já avisei, eu quero ver O vale, largadinho, vai, vai Se joga, vai Pelo certo Cago ele A favela fica aqui no fim Bom, 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 bom Joga a mão pra cima, eu quero ver O vale largadinho vai cantando assim Aê, 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 aê Eu quero ver, aê, aê, aê Quando você chegar, quando você chegar, quando você Numa nova estação Te espero onde? Te espero no verão Salve, Salvador Me bato e te pego tudo por amor O negro é a ser fruto do amor Salve, Salvador Me bato e te pego tudo por amor Eu sou duro Joga o braço pro céu, eu quero ver Aê, 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 aê Aê, 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 aê Ei, ai, aê, 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 aê Uoo-o-aê Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar ... E VOCÊS aqui, vinha, vinha! Numa nova estação Eu aqui me dou um beijo Espero que eu vou Salve, Salvador E bato e te pego tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é a sépito do amor Salve, Salvador E bato e te pego tudo por amor Eu quero ver o meu lar Vale a largadinha hoje Aê, 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 aê Mais uma vez Mais uma vez Aê, 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 aê Ei, 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 ei Aê, aê, aê Ei, 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 ei Já pintou o verão A festa vai começar Salvador se agita Com uma só alegria Eternos, vovô e osmar Uma avenida 7 Na paz eu sou tiete Na barra um paró Seus delícias, seus gostosos Na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Só que amo o carnaval de verdade Quero ouvir Eu Dançar ao negro toque Tua gogou Curtindo minha baianidade Na go Oi, 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 oi Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu jogo o braço pra cima e lá Eu, eu, senta no chão Eu, eu, oi, 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 oi E já pintou o verão A festa vai Salvador se agita Com uma só alegria Eterno Isso é o quê? É de pimenta? Parece pote de pimenta Não quero nem saber o que tem aí Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Tenta bem alto, vinha Eu Lançar ao negro toque Curtindo o quê? Curtindo E essa putaria gostosa Gostosa, gostosa, gostosa Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Balança o braço pro lado e pro outro Balança tudo embaixo Quase! Um, dois, três É um auê Encontrar você Pra poder fazer É um auê Eu quero ver o vale Largadinho Sai do chão É um auê Encontrar você Pra poder fazer É um auê É um auê Encontrar você Pra poder fazer Meu desejo é poder te amar Gentilmente pra dar teu olhar Como pente em a brisa do mar e sorrir A tristeza não tem mais lugar O meu leito não pode morar No lugar que tenho é pra ti Um, dois, três É um auê É um auê Encontrar você Pra poder fazer Carinho assim É um auê É um auê Encontrar você Pra poder fazer Eu decanto o teu deleito Vem na estrelada do céu E o defeito do meu jeito Pois é pago do teu mel Minha alma em formosura É sorriso e colibri Se queres todo amor Bem me quer Estou aqui Meu Deus Se queres poder te amar Gentilmente pra dar teu olhar Como pente em a brisa do mar e sorrir A tristeza não tem mais lugar No meu leito não pode morar Joga os braços lá no céu Levanta Um, dois, três É um auê Encontrar você Um carinho assim É um auê Encontrar você Não poder fazer É um auê Encontrar você Pra poder fazer É um auê Encontrar você Pra poder fazer E a tristeza Hoje venço no cansaço Pulo, danço e me amarro Esse cheiro que eu sinto É de amor Tudo é festa É bom demais Me entreguei Ninguém segura mais Tudo é festa É bom demais Me entreguei Bora com a beleza Um, dois, subiu Pula, dança, treme As cadeiras, que beleza Salte, adrenalina Que se entenda onde eu te expressa Pula, dança, treme As cadeiras, que beleza Pula, dança, treme As cadeiras, que beleza Eu tô aqui, tô, eu sei Também é no swing Eu vou até a festa acabar Eu sei Também é no swing Não deixe não Assim não dá pra ser feliz Quem canta os males expanda Na boca do Brasil Não, não deixe não Assim não dá pra ser feliz Quem canta os males expanda Um bloco, vale, larga, Gil, levanta, vai! Pula! Pula sobre as cadeiras, que beleza Pula sobre as cadeiras, que beleza Eu tô, que tô, eu sei Eu vou até a festa acabar Tô, que tô Tá, que tá É no swing E a tristeza e a tristeza Hoje venço no cansaço Por dança e me amarro Esse cheiro que eu sinto é de amor Tudo é festa, é bom demais Me entreguei Ninguém se curta mais, né? Tudo é festa, é bom demais Me entreguei Me entreguei Levanta tudo, larga, Gil, sai Sai, sai, sai Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Eu tô, que tô, que tô, eu sei Eu tô, que tô, eu sei Tá, que tá É no swing Tô, que tô, eu sei Tá, que tá É no swing Não Não deixe, não Assim não dá pra ser feliz Quem canta as males, espanta Tá na boca do Brasil Não, não deixe, não Quem canta as males, espanta Tá na boca do Já canta, não, vai Pula, dança, treme As cadeiras, que beleza Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Eu tô, 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 eu tô Cadê vocês? Cadê vocês? É aqui que entra, é, gente? É ali? É aqui? Pode entrar em qualquer lugar, né? Ai, gosto Mas a parada é ali, entrando ali, é Olha, gente, vocês olhem Para quem tá ali, vocês olhem só Tirem o fogo lá de cima, de dentro de tudo e jogam pro céu Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Fertão! Acontece que na vida a gente tem É feliz você era barco de alguém Porque eu te amo Eu te adoro Sei! Puxa o galhão e sobe A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Se enche com a meira Não quero dinheiro, eu quero Eu tô sincero Eu tô sincero Isso é o que eu espero Eu grito é o mundo inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero amar Bora, bora! Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você Eu te amo Eu te adoro Eu vou pedir pra você voltar Bora, meu vale, largadinho! E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro, eu quero Amor sincero Isso é o que eu espero Eu grito é o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Cadê o grito da galera? Cadê o grito dos viados? Das passiva! Das nativa! Ai, que delirio! Moro Num país tropical Abençoado Que bonito por nada Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Tem cada um Tempos que um rialão São Flamengo tem uma negação Eu moro Num país tropical Abençoado por Deus Que bonito Por natureza Mas que beleza Bevereiro Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Bevereiro Bevereiro Sofafá Bevereiro Sofafá Aí a gente fica olhando ali o termômetro, cronômetro Do Brasil Vem 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 Você vai conhecer Vem 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 We are carnaval We are Bahia We are carnaval We are, we are no mundo carnaval We are Bahia Oh, Mila Lá em Hollywood, Brasil e tudo A ilha do sol A ilha, joga pra cima Vai, vai, vai Vambina Viva a noite de amor com você Praia do barco do farol Praia do moinho abandonado E praia de alta escala Vambina, viva tudo rural Entre estrelas caindo Vem toda noite passar Eu e você Na ilha do sol Portal Bora, meu bloco, largadinho Do coração A onda é um padrão Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo com medo Há um tempo atrás Marilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração pintou Lembrança de Como ferida aberta Bora pra cima, galera Vai, vai, vai Oh, Vila Em nenhuma noite Amor com você No praia do barco, no farol apagado No polio abandonado Mar grande, alta, sal Aí, Hollywood O destino te mandou de volta Vem esperança e convido a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Joga pra cima Oh, Vila No praia do barco, no farol apagado No polio abandonado E a galera aqui Vai, Hollywood Vai, tudo rola Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Oh, Vila Oh, Vila Oh, Vila